Bom dia! Tudo bem? Eu sou o Diogo. E eu sou a Tati. E você está no Tade Viagem aqui no Hotel Porto Belo, em Salvador, Bahia. É isso aí, você vai acompanhar com a gente agora a nossa chegada, que foi ontem, sábado. E agora de manhã, acompanhar o café da manhã, a piscina e tudo que esse hotel tem aqui em Salvador. É isso aí, então bora! Bora, gente, mas... Peraí, volta! Antes, dá uma olhada na vista pro mar, que amanheceu esse dia lindo, olha só. Peraí. A gente já conferiu o quarto, gente, a vista, a recepção, sem palavras, agora vocês vão ver, vem cá. Vamos lá, galera. A salinha, pra você fazer o jantar, comer alguma coisa. Então, olha que bacana. E não só a salinha, tem uma sacadinha aqui no cantinho também, olha. Tem uma sacadinha aqui no cantinho também, com uma vista que já já vocês vão ver. Olha que lugar confortável. Mas o mais especial, que eu fiquei mais emocionada, é a recepção da Carla, que fez esse convite pra gente. E é muito legal porque nós já estivemos em Salvador, em um momento totalmente diferente da nossa vida. Lá no início, a gente casou e veio pra cá e tá voltando agora com o canal, com tanta coisa que mudou na nossa vida. É muito emocionante, é muito legal. Mexe, assim, um misto de sentimentos. E aqui é a geladeira, gente, o guarda-roupa, o banheiro, já já vocês vão ver o banheiro. O guarda-roupa, um espelhinho pra você fazer o seu lookzinho. O Diogo! Olha isso, gente! Olha que legal! Eu e o Diogo e o Ito! Tinha um quadrinho nosso aqui, né? Ai, que lindo! Carla, muito obrigada pela recepção, pelo atendimento, desde o primeiro hotel que a gente foi lá na Rede Porto Belo. Sem palavras, foi o melhor atendimento que nós tivemos em relação ao hotel. O pessoal que atendia, o Edson que atendia lá no bar do hotel, a recepção, sem palavras, desde o início. Foi sensacional lá, começou lá em Porto Seguro e agora aqui em Salvador. E no coração, pra sempre. E é isso aí, galera. Agora a gente vai mostrar pra vocês a varanda, a vista. A varanda! A varanda vista do mar, gente. Vamos lá, que a Tati quase chorou. Eu quase chorei de almoçamento. Gente, e com vocês, essa vista pro mar. Deixa eu passar aqui. Olhem isso, gente. E agora que vocês já viram o quarto, vocês vão conhecer a parte de dentro, café da manhã, a área de lazer. Quando você chega do lado direito, tem esse portãozinho aqui. Aqui, ó, estacionamento, galera. E aqui é uma área de eventos, ó. Porto Belo Eventos. Tava agachadinho, posso voltar? E aqui, agora a gente vai entrar, mostrar a recepção lá, piscina. Então, bora. E a galera já tá indo fazer os passeios deles ali, ó. A gente acordou bem cedo. A gente queria fazer o passeio, mas a gente vai pro Farol da Barra, porque a gente só tem hoje, que é domingo, e depois a gente vai partir. Gente, mas aqui de fora você já sente aquele cheirinho de sal, né, da praia que tá logo ali. Muito gostoso, muito gostoso. Vamos. Recepção. A recepção está eu aqui. Olá, seja bem-vinda. Recepção, galera. Bem... Aqui é a recepção, bem clean, gente. Bem organizada. Do lado direito tem a piscina. Do lado esquerdo é onde você toma café da manhã, que você vai ver agora. Aqui tem madeira. Ali é onde fica o café da manhã. Lá vem a menina Tati. Com o seu belo café. Eu trouxe esse tom doce pra você. Eu trouxe torta de atum pra mim. Com o pra mim, enraladinho pra mim. Feito de peru pra mim também. Tudo para o meu próprio consumo. Não, pera. Galera, aqui é o corredorzinho para ir para a piscina. E aqui, ó, vai para o estacionamento, tá? A sala de estacionamento. Ah, não. Desculpa, aqui que é o estacionamento. E aqui é a sala pra você assistir TV, como o vídeo que a gente mostrou lá de Porto Seguro. A gente até perguntou, quem será que desce pra assistir TV? Porque tem muita gente que a gente vê que vem aqui e desce, faz um lazer. E aqui também tem, ela é bem mais... Aconchegante e climatizada. Aconchegante, é. Lá tem um clima mais resort, mais ambiente, natureza. Mais aberto, né? Mais aberto. Aqui ele é um climinha mais, vamos dizer, ele é mais aconchegante, mais arrumadinho, né? E são conceitos diferentes, porque lá onde a gente ficou em Porto Seguro é resort, é mais natureza. E aqui tem uma parte de evento, é um pouquinho mais... Empresarial. Empresarial, mas ele é muito gostoso, tem partes de ambiente pra família, parquinho pras crianças, a piscina também, ontem a gente veio de noite, tava super 10. E aqui é a partezinha pra ver TV também, mas um é da mesma rede que o outro, mas são totalmente diferentes, muito legal. Isso é um take. Bem natural da Tati deitada, a gente tenta fazer as coisas, mas não sabe. Ó aqui, ó, que legal, essa parte bem azulzinha, ó. Aqui também é a parte de assistir TV, tá vendo, galera? Um pouco mais aberta, porque a piscina já tá aqui. Essa parte aqui... A gente vai mostrar um pouco melhor. É um pouquinho mais lado borrô, que eu quero fazer na minha casa, porque tem um lado mais borrô, uns pratinhos de palha. Qual é o homem que sabe que é borrô? Coloca aqui embaixo, ó. Borrô. Gente. Gente, a piscina não é funda, tá? Essa daqui é um pouco menos funda do que a do outro Porto Belo. Eu tenho 1,55 e ela bate aqui. 1,55. Tá vendo, ó. Super aconchegante. A gente tá aqui na parte da manhã, então não tem muitas pessoas, porque o pessoal tá fazendo mais passeios pras praias, né? De manhã o pessoal sai tudo pra passear, né? Então aqui fica bem vazio, tranquilo, então é bom pra gente fazer essa gravação. E a gente hoje, a gente tá indo pra praia de Itapuã, Estela Mares e as praias mais legais que tem pelaquela região, né? Então se você... Eu não sei se esse vídeo vai sair primeiro ou depois, mas eu vou deixar aqui de qualquer forma, no card, o nosso vídeo de Porto Seguro do tour da região e das praias. Então já vai lá, deixa o seu like. Conta o bichinho que ficava dando rasante aí na... É, aqui tinha um bichinho aqui de noite que ficava dando várias rasantes aqui na... É muito gostoso, tava muito gostoso. Ontem a gente entrou de noite aqui, tava bem gostosa a piscina, então dá pra você curtir. A gente entrou, era umas 7 horas, né? 7 horas, a piscina fica aberta até as 9. Até as 22. Ah, até as 22. Dá pra você curtir de boa e tem um barzinho ali também, ó, que também fica aberto. Então se você quiser pedir uma bebida, alguma coisa, um chá. Aqui não é aqueles hotéis que fica muito bagunçado, assim, na parte da piscina, barulheira, então a gente curte mais assim, mais tranquilo e tal, então é bem bacana. Esse é o Diogo correndo, ele corre bem engraçadinho, ó. Porque ele tá correndo, porque ele gosta de pegar essas gravações. Opa, quase caiu. Eita. Tadinho. Vamos ver o que mais que tem aqui, galera. Ó, tem academia aqui também, ó. Só que, vamos ver, tá fechada. No momento. O que mais? Aqui tem a parte dos banheiros. Aqui também é uma ducha. Saiu da piscina, toma uma ducha aqui. Tem aqui, também tem lá fora a ducha, tá? Ali, tá vendo? Tem outra ducha. Vamos ver o barzinho. Tá vendo, galera? Tem quartos que tem a vista pra piscina e tem quartos que tem a vista igual a gente, pro lado de lá. Tchau. 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 Baby